Quando a pandemia começou, Gilda e Lúcia tiveram que aprender na marra a conviver com as diferenças. Não vou viver enfurnada no meio do mato. Mas você não fica em casa, dona Gilda. Quase um ano depois, e elas ainda estão aprendendo. Demitida na leva da Covid. Voltei a morar com a minha mãe. Mãe e filha, que são como água e vinho. Você botou essa casa no prego pra pagar uma dívida com a outra? Em que você gastou, mãe? O bicho tá solto. E pra completar, tem o bode. Você trouxe esse bode pra dentro de casa. O cara devolveu. Eu não tive outro jeito. Dia 25, um especial Bem Família. Eu só quero nós três, a nossa família, entre o ano novo, com saúde. E Gilda. Juntas. Nem pensar. Gilda, Lúcia e o bode. Um fim de ano com um pouquinho mais de amor. E sorte.